O motorista de aplicativo foi preso, suspeito de sequestrar uma jovem durante a corrida. Jaqueline, que é isso? O cara tava trabalhando ali, a moça consumindo o serviço do cara e de repente acontece isso. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, amigos de casa. É uma história estarrecedora, porque esses aplicativos alternativos, essas viagens, são excelentes pra gente. A maioria dos motoristas são prestativos, educados. É um trabalho que desafoga o trânsito, né? Você não precisa pegar o transporte coletivo. Só que por causa de meia dúzia, eu acho que menos que isso, esse transporte não está melhor, né? Porque os escândalos, quando aparecem, são terríveis. E olha só esse caso. Uma jovem, ontem à tarde, sol quente, tudo claro, ela pegou uma corrida, ela pediu uma corrida, viu o nome da pessoa, a fotografia da pessoa, concordou lá com tudo, passou a localização certinho, e ela queria, ela tava ali na região da saída de Trindade. Só que aí no meio do caminho, ela percebeu que não era o caminho que ela esperava fazer. Aí ela falou assim, moço, tá errado esse caminho. Aí na cara dura, ele disse que iria sequestrá-la. Olha lá, exatamente. Pensa a aflição dessa garota. Se naquele momento fosse brincadeira ou não, ela já estava arrasada. Só que o trem era sério, gente. E o rapaz acabou sendo preso, mas a história que levou ele à prisão é interessante. Pra gente saber ela, ao nosso lado tá o capitão Alexandre Torres, pra gente saber dessa história. Boa noite pro senhor. Como é que foi a logística? A menina, ela se desespera no meio do caminho e ela vê o melhor momento e ela pula. E vai numa delegacia. Como é que foi isso? Boa noite. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Fred. Boa noite a todos que nos assistem. A nossa ocorrência, ela começou com uma abordagem a um GM Onix, um Chevrolet Onix de cor branca. E nesta abordagem feita pela equipe tática do sétimo batalhão, foi verificado junto ao veículo, eu, o rapaz, que estava conduzindo esse veículo, que naquele momento, quatro horas atrás, tinha sido registrada uma ocorrência de sequestro e cárcere privado com fins libidinosos. Diante dessa situação, a equipe tática ficou desconfiada e começou a fazer uma entrevista a esse motorista de aplicativo. Ele, sem ter muito o que responder, se esquivou no primeiro momento, mas posteriormente acabou confessando que teve uma mulher que pegou carona no Uber dele, na verdade, pediu o serviço do motorista de aplicativo e, no meio do caminho, ela não ficou satisfeita e foi embora. Só que a história não foi essa. Com essas informações, o tático entrou em contato com o sétimo batalhão, nós fomos em delegacias e outros batalhões para ver a ocorrência e entrar em contato com a vítima. A vítima, nós gravamos um vídeo com ela e ela afirmou que ela pegou o Uber, o motorista de aplicativo, na Veracruz, ainda em Goiânia, mas ali perto de Trindade, sentido Jardim Curitiba, em determinado momento, o motorista de aplicativo mudou a rota e foi para algumas chácaras e começou a mudar o assunto. O assunto dele se voltava ao corpo da mulher e com atos bem libidinosos. Nesse momento, ela percebeu que seria sequestrada e foi o que ele confirmou. Ela falou assim, eu vou te sequestrar. E como ele estava em lugar ermo, ela se desesperou e pulou para fora do carro. Ô capitão, vamos assistir um pedacinho do trecho do vídeo que essa vítima falou com a gente. Vamos ver. A gente foi saindo, ele ficou olhando pelo retrovisor, o meu corpo, e ele ficou muito mal encarado para mim. Aí na hora que a gente foi pegar a BR, aí ele mudou da BR principal. Ele pegou outra BR que tinha mais mato e tinha menos carro. Sua rota está diferente. Pelo GPS a gente vê. Quando chegou, ele deixou os carros e os caminhões passarem primeiro para ele ir devagar, entrar em algum lugar. Só que quando ele estava observando algum lugar, olhando as matas, olhando as fazendas que estão aqui, eu consegui ver dois vizinhos na porta, que eram uma mulher de branco, um senhor. Eu abri a porta do carro e me joguei. Foi na hora que ele abriu, ele escondeu alguma coisa. Olha, Fred, falar uma coisa para você. A importância da denúncia, de registrar uma ocorrência. Sabe, sei lá, quantas outras mulheres já passaram por isso na mão dessa pessoa? Ou até mesmo em outros casos, em outras situações, longe de aplicativo também, né? A pessoa não registrou a ocorrência e aí deu o quê? Uma carta branca para aquela pessoa continuar praticando o mesmo crime. Só que essa menina, assim que ela consegue pular do carro, ela procurou uma delegacia, ela registrou a ocorrência. Foi muito rápido porque o sistema já captou aquilo e uma blitz, uma ocorrência longe daquilo, os policiais conseguiram então encontrar esse rapaz e dar ordem de prisão e menos um na rua, né, capitão? Sim, ele foi preso em flagrante delito, apesar de ter se esquivado, né, das acusações que ele presa. A vítima, lá na delegacia do Distrito Policial, né, ela chegou a desmaiar quando viu o motorista de aplicativo, tamanho era o trauma que ela sofreu com esse tipo de situação, né? Nós indicamos até, vamos falar para as pessoas, denunciar esse tipo de ação para a gente, para a gente estar podendo colaborar da melhor forma possível para que essas pessoas prestem o melhor serviço à sociedade. Muito obrigada, capitão. E é triste essa situação, né? Mas que bom que ela denunciou e que esse cara está na cadeia. Exatamente. Jaqueline, muito obrigado. Agradeço também ao capitão, parabeniza aí os policiais envolvidos. Ô, Dudu, quem que é o cinegrafista que está lá com a Jaqueline, Dudu? Sabe... É o... Ah, é o Maico Paranhos? É porque eu falei que... Maico Paranhos. É o Maico Paranhos. Eu falei que tinha voltado, que tinha colocado o dedo, o dedo é o dele. O Dudu falou, não foi para o ar, não. É, cadê o dedão dele? Bota o dedão dele, que eles fazem assim quando está ao vivo. Está funcionando? Está funcionando. Cadê o dedão? Bota o dedão dele aí, pede para ele fazer. Aí, ó. Aí é o dedão do Maico Paranhos. Ao vivo é assim, hein? Ao vivo é assim. Obrigado, Jaqueline. A Jaqueline daqui... Pode tirar o dedo, meu filho. A Jaqueline daqui a pouco volta, então. Obrigado, capitão, também.